Aqui eu quero falar sobre este painel que eu acho super interessante, super da hora, que é um dos testes do Dr. Fitzgerald. Lembra na aula anterior que nós falamos sobre o Dr. William Fitzgerald, que foi um médico que trouxe todo esse conhecimento para nós? Vamos ler aqui essa experiência, que ela é fantástica. E antes de comentar, antes de fazer a leitura, eu já vou fazer aqui reverências àquela pessoa que ouve o seu subordinado. Nós precisamos aprender a ouvir aquela pessoa que, em tese, em teoria, sabe menos. Eu vou fazer a leitura e vocês vão saber no que eu quero chegar. Os doutores Fitzgerald e Bowers afirmam que, ao tentar aliviar a dor, trabalhando a partir dos dedos, também deve ser enfatizado que ela faz diferença se a superfície for a superior, inferior ou lateral da articulação são pressionadas. Ou seja, quando a gente faz a massagem nas mãos, lembrando que o curso é de reflexologia, mas nós estamos falando ainda um pouquinho da história lá de trás, para poder chegar, ter o entendimento perfeito de como tudo isso funciona. Que é diferente quando a gente pressiona uma parte da mão. Se eu pressiono aqui, eu estou atingindo alguma coisa. Se eu pressiono do lado, estou pressionando outra coisa. E assim vai. A mesma coisa que o pé. Se eu pressiono aqui, eu estou pegando um órgão. Se eu pressiono do outro lado, eu estou pegando um outro órgão.